E aí Brasília, tudo de boa? Já tem uma programação para este fim de semana? Ainda não? Então fica com a gente e confira as dicas que eu separei para você. E começou ontem e fica até hoje o Festival BRB Cada Canto lá no Museu Nacional. Vai ser a partir das 19 horas. A ideia do projeto é mostrar a diversidade em todas as duas formas de expressão, tendo como eixo central a potência sonora e a diversidade estética do feminino na música atual. Os ingressos custam R$ 15,00 a meia entrada. E neste sábado, dia 10, vai rolar o lançamento do DVD do Henrique Juan lá na Bamboa. Vai ser a partir das 22 horas. Os ingressos variam de R$ 40,00 a R$ 120,00. E a festa Fica Comigo, o Rio Soncete, vai acontecer também neste sábado, lá na Concha Acústica, a partir do meio-dia. Uma noite para recordar. É o show que o cantor Belmarques traz para Brasília neste sábado. Vai ser a partir das 22 horas, lá no estádio Mané Garrincha. Os ingressos variam de R$ 90,00 a R$ 190,00. E o cantor Hugo Henrique faz o seu primeiro show também aqui na capital neste sábado. Vai ser lá no Dallas Bar, a partir das 22 horas. Os ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 50,00. Quem abre a noite é a dupla brasiliense Fred Rodrigo. E no domingo, lá na Bamboa, vai rolar a festa Sunset na varanda, a partir das 16 horas. A entrada custa R$ 30,00. E para você que não foi ainda no Festival do Restaurante Week, corra! Porque o festival acontece só até o próximo dia 11, ou seja, neste domingo. Ainda dá tempo. E para você que já foi, ainda dá para aproveitar mais um pouco. Então não perde tempo não. Vai lá! E a peça Minha Vida em Marche com Mônica Martelli acontece no sábado, dia 10, às 21h30. E no domingo, dia 11, às 18h, lá no Teatro da Unip, na 913 Sul. Os ingressos custam R$ 80,00 a minha entrada. E quem chega aqui em Brasília também neste fim de semana é o Pagode da Ofensa. No sábado, às 21h. E no domingo, às 20h, lá no Teatro dos Bancários, que fica na 314 Barra, 315 Sul. A meia entrada custa R$ 45,00. E aí, gostou? Lembrando que essas e outras dicas você confere no portal do Jornal de Brasília. E também no site do De Boa Brasília. Se organize direitinho, chama a sua galera e aproveite seu fim de semana com juízo. Semana que vem, eu volto com mais dicas para você. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho